Olá, eu sou o Phil. Para melhor compreensão, as palavras em inglês serão repetidas duas vezes pelo narrador. Se preferir, você pode repetir as palavras em voz alta com o orador. Vamos começar. Serpente Snake Snake Python 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 Lagarto Lizard Monitor Varon Camaleão Chameleon Tartaruga Turtle Gecko Iguana 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 Cobra d'água Grass Snake Grass Snake Tritão Smoothnute Smoothnute Jiboia Boa 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 Derrapagem Skid 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 Salamandra Salamander 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 Crocodilo Crocodile 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 Jacaré Alligator 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 Jacaré Caiman 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 Elbepar Eublefar Eublefaris 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 Espotail Spike tail Spike tail Agama 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 Skink 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 Esse é o fim de nossa lição. Se você gostar, pode compartilhar com seus amigos, gostar ou assinar o canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau Tchau